Olha que bonita essa, tô doida por essa aqui, só que em outra cor, não é essa daqui, calma. Ai, onde eu botei? Essa cor aqui, ó, tô achando muito linda. Meu povo, comprei a garrafa térmica da Lior, Lior que fala, né? Comprei aquela, vou mostrar aqui pra vocês a garrafa térmica Bambu Lior. Por que que eu comprei essa garrafa? Porque ela é bonita. Ela é linda, agora vamos ver se preste, né, minha gente? Porque beleza não é o suficiente. E cá pra nós, eu não tenho sorte com garrafa. Toda garrafa que eu compro, dá errado. Um exemplo é aquela mesma Lior, é termolar, é linda, cara, mas não presta não. Assim, eu não consegui fazer com que ela prestasse, não vou generalizar, né? Dessa vez eu comprei a garrafa térmica Lior e eu comprei essa aqui, o modelo é essa. Garrafa térmica Bambu, coisa mais linda. Ela é de um litro, eu vou abrir aqui com vocês. Eu não comprei pela internet não, eu comprei na loja física aqui mesmo no bairro. Mas primeiro você já deixa o like aí, já se inscreve no canal, né, minha gente? E se embora assistir o vídeo, que eu vou mostrar, unbox, e vou mostrar o passo, o primeiro passo que tem que eu fazer, tem que deixar um tempo aí. Vamos fazer isso comigo agora. Eu deveria ter esperado chegar dia a dia ainda, que é de noite, pra poder mostrar. Mas, minha gente, eu comprei, cheguei agora há pouco. E eu queria logo fazer o processo todo pra deixar, pra fazer o teste, então vou mostrar logo a vocês. Vou abrir aqui logo e a gente já faz o teste mesmo, mesmo já na noite da noite. Aqui, ó. Ó, que coisa mais linda essa cor. Eu gostei mais dessa cor do que da branca, porque a branca, ela com o tempo, ela fica amarelada. É uma cor mais, sabe? Eu achei mais chique, mais elegante do que a branca. E o modelo é esse. Tinha outro, assim, mais coisado, esse cheio de chique, que eu achei essa aqui mais chique, gente. Não, não gostei daquela mais robusta, não. Uma dica do que o pessoal fala aqui, pra você testar, ver se a garrafa é boa, você olha aqui o fundinho dela. Se tiver esse trequinho aqui, ela esquenta. Vamos ver, porque tem, ó, esse trequinho aqui. Pô, o tamanho. Ó, então, se for verdade, que eu não sei, já é um bom sinal. Essa daqui não tem, não. Ó, ela é um plástico. Ela é um plástico, eu achei mais frágilzinha, ela não é tão resistente. O cabo dela é colado, assim, ó. É todo por um. Plástico também. A frente é linda, né? Ó, eu achei muito lindo isso aqui. A pressão dela é essa. Larga. Tem umas mais estritinhas aqui, larga. E de vidro. Se não prestar, vamos lá trocar. Essa aqui, acho que era a única que tinha lá. Não, tinha duas, só que dessa cor, eu escolhi essa. É linda, é fofa, maravilhosa. Mas vamos ver se presta, porque de beleza. Já tá cheio de garrafa aí, já desfiz de um monte. Eu tinha três, era quatro, quatro garrafas. E já me desfiz. Tem uma, duas de inox, que não prestaram. E uma dá só remo, e a outra, enfim, tem uma nenhuma prestar. Antes de usar a primeira vez, a gente tem que fazer isso, ó. Deixar na água quente, pelo menos, uns, umas quatro horas, mais ou menos. Eu já deixei a água aqui fervendo, pra vocês verem, pra adiantar o processo. Vou desligar, e vou botar lá. Esse fogo esquenta até o cabo da vasilha. Ó, vou botar a água aqui. Como manda fazer. O primeiro uso. Agora, eu vou tampar. E aí, com quatro, cinco horas, eu venho mostrar aqui pra vocês. Eu espero que eu venha aqui, cantando o hino da vitória. Tomara que dê certo. Marca o horário aqui. Que hora é essa, Rafa? Oito e vinte e dois. Daqui a quatro horas, eu mostro. Vinte e vinte e dois. Será que daqui a quatro horas eu tô acordada? Hein? É, meia-noite. Meia-noite. Tem que estar do mesmo jeito. Nem acredito que eu tô fazendo o vídeo a essa hora. Já é meia-noite, mas eu queria ver o resultado da cafeteira junto com vocês. Não abri ainda. Não olhei se tá, continua quente. Já tem quatro horas. Eu já tô sentindo a quentura aqui, ó. Tá um pouquinho morno. Deixa eu tentar com a mão. Com a força ali. Vou colocar. Será que tem fumaça? São quatro horas que ele tá aí. Gente, tá saindo fumaça. Não tá dando pra ver? Deixa eu procurar um pá escuro aqui. Pra ver se dá pra ver. Ó. Tá saindo fumaça? Se está quente, pelando. Como eu gosto do café, eu não sei. Mas, ó. A fumaça tá subindo. Uh, tá quente. Muito quente. Nó. Eu vou botar o restante aqui, porque eu vou botar o restante aqui. Vou botar de novo, ó. Água aqui. Pode deixar pra amanhã, pra ver. Ó a fumaça, tá vendo? Ó, como já deixou tudo embaçado. Tô pegando um chá aqui. Vou botar. Eu não vou tomar chá, porque... A fumaça subindo. Ó. Tá vendo? Tá bem quentinho. Tá fervendo a água. Muito. Agora eu vou... Já confirmei. Agora eu vou deixar aqui o restante da água aqui. Vou terminar de fazer. Fumaça subindo. E eu vou deixar agora de um dia pro outro, pra ver se dura bastante lá. E tá bonito esse chá, hein? Hein, dona? Olha. Gente, tá muito quente. Ó pra isso. Muito quente mesmo essa água. Tô empolgada. Tomara que dure. Tomara que continue assim. A água já tá fervendo. Vou colocar agora. Vou deixar aí amanhã. E eu dou o parecer final. Aí, ó. Porque eu sei que o ideal é não deixar cheio até a boca, né? Aí. Tá. Tá quente. Vou botar direitinho. E eu posso ficar o rosa dela naquele rosa infantilizado, sabe? É um rosa. Mas ela até combinou com a minha mesa. Hum. Bonito, né? Esse chá é de maçã, cravo e canela. Nem lembrar que tinha aí. Mas amanhã eu faço um pra mim. Amanhã é seu dia, minha gente. Ela não tem a obrigação de estar quente agora, tá? Porque já tem mais de 14 horas. Quer dizer, já é meio-dia. Quando é meio-dia? É meio-dia. É. Vamos ver. Acendo a luz aí, amor. Abrir aqui. Vamos ver. Gente, tem maio e 14 horas que essa garrafa tá aí. Com café. Com água. Mas pode botar o café no fogo aqui, amor? E... Ui, gente! Que desespero. Abrir foi todo. Eu já tô sentindo quente, viu? Tô sentindo. Tô sentindo. Não. 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 Ah, minha filha. Fumaça. 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 Menino! Fumaça! Não acredito. Minha gente! Sabe que é a primeira vez que acertamos o ar. Acertamos. Olha! Tá vendo? Tá vendo. Bota o dedo aí pra ver. Tá quente, amor? Porque o meu nível de quentura é outro. Porque eu tenho mais sensibilidade. Nossa, tá quente? Ui, tá quente. Gente, ué, são meio-dia do dia seguinte. Bicha tá... Ah, tá quente mesmo. Muito, muito, muito. Claro que pra um café não seria tão... Mas tá saindo fumaça. Deixa eu ver se eu consigo pegar fumaça. Eu não consigo pegar fumaça. Já fala um pouco dessa aqui do termolar. Bonitinhas. Ordinária. Muita nada. Então não. Essa daqui só tem beleza. Deixa eu só esvaziar agora a garrafa que vai fazer o café agora. A fumaça subindo. Eita! Bem delicada ela. É isso, a gente tá aprovada. Daqui a um tempo eu falo mais se ela continua boa ou não. Mas até agora é a mais top que a gente já comprou de segurar a quentura. Sai fervendo a água, quentona. Fazer café agora. Muita piação. Fumaça. Fumaça. ... ...